Bom, a primeira questão foi o dirigente admitindo que o Grêmio precisa retomar seu caminho, mas que existiu toda uma movimentação e uma série de reuniões de mobilização, tanto com os jogadores quanto com a comissão técnica. E que agora existe, a partir destas reuniões, uma espécie de pacto da diretoria do clube com todos os profissionais envolvidos. Ele chegou a dizer que todos os profissionais estão bancados pela diretoria do Grêmio e que este pacto foi feito pensando na conquista da vaga da Copa Libertadores da América. Faltam 10 jogos, o Grêmio fez uma projeção interna de pontos que precisa para chegar na Libertadores e existe um pacto que os jogadores vão cumprir o número estabelecido de pontos para que o Grêmio esteja na Libertadores do próximo ano. Esta é a meta estabelecida e as reuniões que nós vimos aconteceram do Renato a portões fechados, 30 e tantos minutos, depois mais 20 e tantos minutos dos dirigentes com o treinador serviram para isso na visão e ligando os pontos aqui do Antônio Brum para formar um pacto entre diretoria, comissão técnica e grupo de jogadores que eles vão conquistar os pontos necessários nestas últimas 10 partidas para levar o Grêmio para a Copa Libertadores. Ele não quis abrir qual é a projeção interna, mas existe no Grêmio um lugar que, olha, exatamente esse é o número mágico para isso é fazer tudo aqui. Garantiu que a cabeça está só em 2023, que ele está deixando todo mundo livre, que só a diretoria tem autorização para pensar e falar sobre 2024, que absolutamente todos estão focados apenas nesta temporada, mas que, de fato, o Grêmio não está satisfeito com o desempenho atual de todo mundo. Até pediu cabeça no lugar, tranquilidade, tem que saber que o ano não é ruim, que é um ano interessante, mas que não dá para ficar satisfeito. Nem com as últimas atuações, com desempenho, com a bola e principalmente com a pontuação, com a zona que está na tabela, a sexta colocação é muito perigosa. Só que aí vem a questão, quando ele fala que o Grêmio não pensa em 2024, até os repórteres ali insistem um pouquinho, ele disse, olha, nós não falamos sobre 2024, nós não pensamos, é só 2023, só 2023, só 2023, e aí fica aquela assim, tá, mas e o Luan, e o Jeromel, e o Renato? O Luan até não foi falado, foi o Jeromel e o Renato. E ele disse, olha gente, eu estou falando, a gente não vai projetar, a gente não vai falar sobre renovação de ninguém. Disse que o Renato mesmo pediu para tratar sobre esse tema da sua permanência ou não no próximo ano, que a direção gosta dele, que tudo mais e tal, negou a tentativa por um português que recentemente saiu agora na TNT Sports, que o Grêmio não procurou outro nome, mas que, tipo, ó, o Renato é nosso técnico, só que a gente só vai, combinou com ele, só vai tratar sobre essa renovação ou não mais para frente. Tchau, tchau, tchau.